Eu fui atacada no litoral norte de São Paulo durante uma cobertura de uma tragédia de interesse público só por ser jornalista. Eu estava na frente de um condomínio que tinha sido alagado por causa das chuvas e as pessoas saíram dentro do condomínio, vieram perguntando quem eu era, depois disso uma confusão começou com ataques também ao fotógrafo do jornal e aí eu fui empurrada para um alagamento e ainda tentaram roubar o meu celular porque eu disse que eu estava tentando registrar a agressão. Isso que a Renata viveu é um exemplo de alerta acompanhado pelo monitoramento de ataques à imprensa realizado pela Abrage. São três indicadores de violência registrados e o caso da Renata se encaixa na categoria de agressões e ataques. Tanto em 2021 quanto em 2022 o tipo de agressão mais comum foram os discursos estigmatizantes, uma violência verbal que envolve discursos ofensivos feitos para desmoralizar e descredibilizar as vítimas. Eu fotografei um ônibus de um grande empresário de Santa Catarina que estava estacionado de forma irregular. Esse empresário, que tem costume de atacar vários jornalistas, expôs a minha imagem nas redes sociais dele e da noite para o dia minha vida virou um inferno. Eu recebi vários ataques de cunho homofóbico, ameaça, xingamento. A Abrage também coleta informações sobre os alvos e seus agressores. Uma vítima pode ser qualquer trabalhador envolvido na produção de notícias, um meio de comunicação e até imprensa de modo geral. Já os agressores são divididos em estatais, paraestatais, não estatais, membros de grupos às margens da lei e pessoas não identificadas. Acompanhar processos e decisões judiciais contra a imprensa, sejam elas penais ou civis, também é tarefa do monitoramento. Nesses casos, o que entra na pesquisa são as situações consideradas graves. A Abrage registra e se posiciona publicamente diante desses episódios. Os processos são uma entre tantas formas de censurar o trabalho jornalístico. Há outras, como as restrições de acesso à informação, que é quando uma pessoa ou entidade se recusa a responder perguntas da imprensa, ou quando repórteres são impedidos de cobrir um acontecimento de interesse público. Nós da Amazônia Real estamos censuradas por uma reportagem que fizemos em 2021 sobre uma festa clandestina no Rio Negro. A censura é porque nós publicamos uma notícia dizendo que o IAT estava irregular. Essa informação foi dada pela Marinha do Brasil. E até hoje a Marinha não explicou qual o resultado da investigação no seu inquérito. A Abrage também realiza, desde 2021, o monitoramento da violência de gênero. O projeto acompanha agressões contra mulheres jornalistas e outros ataques que envolvem explicitamente a questão de gênero. O projeto tem um site próprio, com estatísticas detalhadas sobre os casos. Todas essas informações estão disponíveis em planilhas com os microdados. O monitoramento de gênero tem 18 indicadores de agressão que detalham as violências cometidas. Eu sou uma mulher trans, jornalista, Alana Rocha, aqui do interior da Bahia. E no exercício da minha profissão, do meu trabalho, eu tenho sofrido diversos ataques de transfobia e também ameaças de violência contra até física a minha pessoa e também assédios judiciais. A coleta de dados é diária em diversas fontes, de notícias e denúncias à análise de redes sociais. E a subnotificação é um dos principais obstáculos do projeto. Todos esses dados são publicados anualmente em relatórios da Abrage. E também fazem parte dos relatórios Sombra, produzidos pela rede Voces del Sur, que discute a liberdade de imprensa no Caribe e na América Latina.